e aí 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 e da like fala rapaziada tudo bom com vocês mais no vídeozão começando para vocês aí hoje vídeo de hoje já vi no meu cofre ó tem cinco meses que eu tenho esse cofre é tá bom juntando apenas notinhas de 50 e 100 de cinco meses às vezes durante o mês a coisa melhorar que tem minhas contas tudo sobou o dinheiro na carteira eu faço isso aqui ó sobou o dinheiro na carteira ó pegava o dinheiro tu for mas quebradinho tu tá tudo no cofre aqui o dinheiro correto do cofre ó ó sobrava um pouquinho só colocando que tem as coisas aqui tem quanto luz água academia tudo que fio é tudo no cofre e viver vou falar para vocês outra coisa para juntar esse aqui tem que ter dentro dele tem que ter determinação e foco porque viu porque tem que ter errado se palavra difícil a linha enrolada fica tudo complicado porque tem que ter determinação e foco porque esse fio a gente tem a gente a cara hoje tá difícil fazer vídeo tá Nossa senhora a gente sempre tem conta para pagar sempre tem algo para fazer eu também você acha que livrou da conta do meio da pressa comprar remédio tá passando mal filha tem que no hospital tem que comprar roupa caderno tem que comprar tudo é mano a vida de uma pessoa da classe social baixa é foda mas mande a gente vai ficar levando Deus vai abençoando e fiz eu já falei demais é mesmo é uma vez esse cofinho aqui ó fio na minha conta aqui deve ter o quê que uns 1800 contém tem que ter mil e aqui tem que ter mil e oitenta aqui tem que dar um pouquinho de conta que tá esse telefone um pouquinho que tá gravando pagou as parcelas aí aqui mano tá foda com batei para cidade é foda é tá bom vai ter fio é isso aí ó você tá você que tá vendo o vídeo já se inscreve embaixo já se inscreve tá vendo o vídeo escreve aí vou esperar tá uma hora depois se inscreveu no canal deixou um like para nós é de grava não custa nada fio vou falar para vocês o que vocês me perguntam Matheus por que que você furou a bundinha do cofre coitadinho furei viu para entrar um azim para as notas não mofar porque você tá tudo fechadinho que não tem entrada de ar nem nada as notas vai mofar fio mofou já fio né e ela tem comerciante enjoado aí que nem vai querer pegar sua notinha mofada não nada a ver irmão eu sou enjoado para esse bagulho fio vamos abrir então eu tô falando demais vamos abrir vamos abrir vamos abrir vamos abrir começar por aqui ó e mano esse LED aqui é para dar sorte para ter mais de 1.800 reais aqui agora eu entendi vou falar para vocês tem que ter mais de 1.800 reais aqui porque tem que ter mais de 1.800 reais aqui para mim quitar um pouquinho de conta e só bão perfeito em comprar um negocinho vai ter vai ter vai ter mais de 1.800 reais se você tá vendo o vídeo escreve deixa o like pelo amor de Deus se inscreve deixa o like é de graça vamos abrir vamos abrir esse copo vamos abrir tô falando demais já é realmente abrir o copo esse vídeo tadinho acho que vou por ele aqui embaixo tá para mim guardar aí depois na estante aqui aham sim da like no 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 se liga aqui se liga tá caindo as notas tá caindo as notas tá caindo as notas E aí rapaz, eu achei que tem mais de 1800 reais aqui, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, não tem mais nada, Fifi, tá vendo? Não mofou nenhuma nota, deixa eu ver se mofou, aí não mofou, essa aqui é a veste mesmo, Fifi, vou separar aqui agora as notas e vou contar quantas cenas tem. E aí rapaziada, tô muito feliz, Fifi, tô muito, mas muito feliz, por quê? Tem mais de 1800 aqui, tem mais de 1800, Fifi, tem muito mais de 1800 aqui, Fifi, mano, quanto cê acha que tem aqui? Fifi, ó, ó, tô rico, quanto cê acha que tem aqui, Fifi? Comenta abaixo aí, Fifi, na moral, cara, é muito dinheiro, Fifi, mano, você que tá vendo o vídeo aí, você consegue, você consegue ir mais além, consegue até muito mais que eu, Fifi, mano, tô muito feliz, cara, eu vou quitar uma fontinha, né? E você que tá vendo o vídeo aí, que Deus tá grande, ó, fazendo a sua vida, que Deus vai abençoar você e sua família, que Deus, Fifi, abençoe todos nós, amém. Não por causa do dinheiro, porque dinheiro é só um papel, mas a gente precisa do dinheiro, mas não deixe o dinheiro comprar o seu caráter, a sua dignidade, o seu valor, Fifi, nunca, nunca deixe. Fifi, ó, se inscreve, deixa o like, é de graça, não vai precisar nada. Dá like! Eu devia ter mais feliz hoje, cara, eu vou quitar umas contas, eu vou comprar uns bagulhos, hoje é sexta-feira. Eu não vou sair no amanhã, salvo, vou sair com a minha namorada e tal, e não comer alguma coisa da hora, alguma coisa boa, Fifi, vou contar pra vocês quanto tem aqui. Vou contar pra vocês quanto tem aqui. E aí, Fifi, chegou a hora, vocês me perguntam, e aí, Fifi, quanto que tem aí? Quanto que tem aí, Matheus? Fifi, ó, uma, pera aí, deixa eu confirmar direitinho aqui, pera, pera, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, dois mil aqui, Fifi, ó, cem, duzentos, trezentos, quatrocentos, quatrocentos e cinquenta, quatrocentos e cinquenta, quatrocentos e cinquenta, Fifi. Fifi, tô muito feliz, já, muito, mas muito feliz mesmo, Fifi, com cinco meses, consegui juntar dois mil e quatrocentos e cinquenta, Fifi, vou quitar umas contas, eu vou antecipar umas parcelas do telefone, vai sobrar um cash, vai sobrar, ó, vai sobrar um dinheirinho pra me gastar também, Fifi, mano, se você que tá vendo o vídeo, tenha foco, tenha determinação, acredite que, mano, é lógico que a gente vai passar uns apertos, vai, mas, mano, tudo na vida tem que ter foco e determinação, senão, Fifi, não dá certo, Fifi, mano, tô muito feliz, mano, e você que tá vendo o vídeo, acredite em você, acredite em seu sonho, independentemente qual for seu sonho, se é juntar dinheiro no cofre, se abrir uma loja, estúdio de maquiar, jogar bola, independente do que for, Fifi, acredite nele, acredite em você e no seu sonho, Fifi, você que tá vendo o vídeo, se inscreve também, deixa um like, é de graça, não custa nada, Fifi, é de graça, meu Deus do céu, você que vê o vídeo, não se inscreve, pelo amor de Deus, tá vendo o vídeo, vou até ajoelhar aqui, pelo amor de Deus, tá vendo o vídeo, se inscreve no canal, deixa um like, Fifi, valeu, e todo mundo tá junto, e é nóis, fica com Deus, que Deus abençoe todos nós. Tchau, tchau.